Eu sou o Franciel Guajajá, né, é da terra indígena Laribóia, sou coordenador do grupo dos Guardiões, né, e nós trabalho em proteção do Zawá aqui, né, aqui nessa terra indígena Laribóia. Então, nós estamos trabalhando aqui em proteção deles, para que eles tenham um pouco de... de satisfação, né, para não estar amedrontado, né, corrido, né, e se precisar, se nós precisar de ajuda, né, que nós possa ajudar eles também, né, em defesa da invasão dos madeireiros que eles estão sendo ameaçados, né, estão sendo corridos, né, por zolada de madeireiros. É isso.